PEDBACKA Se murchor quer levantar por uma canega de attacked Se fechar bem adeus carna-farci vão o apañar mesmo Cinco mil inimigos aqui mais o problema é bálgawa Cinca pensas onde a minha cabeça encuda a mim que não Hombre sou um pouco consciência, hombre sou um pouco consciência E de bom me dizer por ideias, não vou mentir Violência que eu só não sou, não pôr cuja pra matar o tronco E chega já hora pra dizer de nós, essa não se guinece, não juntamos Chora com o teu Chora com o teu Chico tem o teu Sufra cá teio Ine de bom Houve inaginé 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 Ine de bom Reacurama e traçaram me amam com calma venalambé Mãe dentista e na rola na Bahia que eu zunde E não brinca com o futuro O povo não vai chegar puro Se tá sangue lá está duro Que espírito branco e seguro Em miste inteiro, em ninguém é mami ganatiza A boquinha obra de arte, cima Mona Lisa Ganatiza o cima, padre, que cune de mesa Cune de mesa Se cego chão, nega, tem que valorizar E, eo, cioraca teo E, eo, cigo dego teo E, eo, sufrica teo E, eo, iné, iné Néogine, Néogine Néogine, Néogine Néogine, Néogine Néogine, Néogine Néogine, Néogine Misteco choc Meu Deus, meu amor, minha família, minha família, minha família, que não vive sem o meu todo Você é baixa em abundância, mas você diria que seus filhos são malditos, isso é louco Eu falo com os olhos, ouvindo o que você fez até aqui, eu me escravo Eu entendo seus filhos silenciais, maquillados por um sorriso que suscite o dúbido Você doutes de o futuro sombre de seus filhos, mas tem que tem que tem que te escutar E que estão no ponto de realizar o seu mais grande rêve, de ouvir o futuro Você usa o balanço, que é a boca e 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 a boca Eu nunca vou para fazer uma boca e a boca e a boca e não nos cria Eu acho que o chico é que você gosta, não é de ouvir o cabalismo ou o que você tem feito E o DJ de hospede, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou em Guine, eu vou em Guine, eu vou em Guine Eu vou em Guine, eu vou em Guine, eu vou em Guine Eu vou em Guine, eu vou em Guine Como Iñagi-ne Iñagi-ne Como Iñagi-ne Iñagi-ne Como Iñagi-ne Iñagi-ne Não cansa garga por hurdomuño Cumpuino sonho se ficaronho Gine-n-dadi, vida mal-dadi Kususudari na nosi-dadi Hey-yo Fala-fala-bas El Chigar yoh ora Anou-ni Tano mama Fala-fala basa Anou-ni Anou mama Anou-na Obrigado.